Poxa, achei um sofá no meio do nada aqui, mano. Que que é isso, pô? Aí, galera, a questão de jogar em servidor modificado, ó. Já acho um sofazão, mano. Dá pra sentar? Deixa eu ver. Isso que eu gosto no Word, mano. Aí, já sentei, rapaziada. Tamo no sofá de boa sentado, ó. Suave, mano. Abandonaram e compraram um novo. É, então dá pra fazer o que mais? É rosa ainda, velho. O que eu tô fazendo aqui? Acho que eu tô desmontando o sofá. Vamos ver. É, eu tô desmontando. Deixa eu ver se tá bem de beira da lá, hein. Tá, peste. Vambora, a bala é comendo. Vambora. Opa, tem cara ali já. Tem um cara ali já. Tomou dois. Matei. E aí, ela safada. Boa galera, matei o primeiro cara aqui no servidor mod, passar a bandagem aqui, caramba o tirinho A arma é gostosa hein, já era, o cara pegou uma dosa ali, bastante carregador pra gente Já era fi, matei, vambora, bom, gostei cara, pelo menos não tá lagado o servidor, o que é isso aqui, sopa de letrinha? Uai, que que é isso meu parceiro, só parar aqui um pouco, comer uma latinha aqui e continuar aí Olha o servidor mod aí, a cidade sai de boa, assim que eu não penso que não, brota um suco de trás É, tudo full ali Isso fica preto Tá tudo preto Tá mesmo Repita bicho Aí é foda Tá de que? Repita ali Repita aí é foda Tá chegando Tá chegando? Ah, vou chegar chegando é, se não achar alguma coisa Tudo aberto, tudo aberto Não tem bumbum Pode ter cara aqui ó, dano não, cuidado Abrir Tudo de boa Quero ver se a gente acha arma boa né velho Cara aqui comigo, dentro comigo, MP5 Entra aí, entra aí, não morri não, desmaí, entra aí, entre pensando Aqui, aqui, nessa porta aqui ó, cuidado tirado pegou um tiro de doce na cara do cara e o cara não morreu, bicho Sério? É, eu acertei o tiro de doce na cara do cara Puta velho também deu um tirão já era morreu Vem OU M249 Nossa, o cara errou um tiro Ele desmaiou? Ou foi você que desmaiou? Matei Hein, foi você que desmaiou ele? Eu desmaiei, aham Desmaiei de blaze Consegue voltar, Danilão? Eu vou explorar a enxerna aqui, eu peguei já já Boa, mano Peguei os dois aqui Boa, Danilão, foi boa Mano, eu dei um tirão de medidoso na cara do cara E não caiu, mano, esse coletão é pelão, velho É? Caraca, mod é foda, mas deu boa Mas eu vou fazer o seguinte Vou fazer uma trapzona Vou deitar aqui Vou ficar de boa o vagabundo botar a cara Nossa, que porra é essa de mira? Nossa, não consigo mirar com o colete na mão Que merda é essa? Nossa, velho Não consigo mirar com o colete na mão No corpo Ah, é aquele colete, esse colete é bom Nossa Nossa, hipota é bom nisso aqui Ah, par Tem que ser bom Tem que ser top Aqui eu acho Estão uns 100 metros Estão bem, estou bem Entrou Apaguei Matei mais um Sabia que ia vir cara aqui Boa Peguei, mano Corre, corre, matezeiro Ajuda nós, velho Chegando Acelera Pera pra quem tem, meu irmão Cara, escutou o rajadão, Matei? Desmaiei Escutei? Nossa, agora se tiver um cara febo Só põe o nome ali pra ver a tua vida assim Já era Mano, se o cara me desse um tiro eu tinha morrido Um tiro A morfina não faz maiá O epinefrino, né? Qual que é agora? A morfina A pessoa fedeu os corpos Então tem três caras mortos aí no total? Tem, tem Caraca Quatro com o Danilão, né? Né? O Danilão morreu também, coitado É isso que eu calculei Os dois que tu matou e mais o Danilão Não, três Nós matou três Caraca É Um o Danilão desmaiou O outro eu desmaiei O Danilão acho que finalizou Não, finalizei os dois aí Tem um outro agora que chegou agora, beleza Entra aí O outro só desmaiou É, pega tudo do loot aí, Matei Pra quem você quiser O Danilão O corpo tá aqui, ó Tem automático aqui dentro Cuidado aí Tem aquele ali fora Tem que estar com um revolvão O cara veio de revolvão em mim, safado, mano Cuidado Cuidado da janela, hein, Matei Toma da janela aí, ó Cuidado A comunicação só funciona a 2KM Hummm Eu lutei, tô drogando tudo Eu tô carregando a munição aqui Mano, essa MB2 é rajadona, hein, velho Você é doido É Pra lá com menos só Pra lá com menos Já tá perto Rambão? É, essa é a Rambona Rambona Maluco, tô doido Nossa, um monte de munição pro Blaze Três de Blaze, hein, então Pega aí que soldou pra mim Pega aí que soldou pra mim Pega aí que soldou pra mim Opa, que isso? Que porra é essa, Matei? Tá usando o que? Cocô com farinha? Ué, o Matei quase me matou, mano Do nada, velho Ele atirou dentro da base Pá Meu Deus, mano O Matei é doido, velho Fecha essas portas aqui, louco Mano, que susto Susto? Imagina eu, filha da mãe Eu cliquei no botão errado Ei, eu vou falar atrapalhado Eu vou falar que é 0,6 Eu fui tirar a mira e cliquei Fica de olho que vai vir player agora Fica esperto, abre o olho, Fim Passa faca nesses corpos, hein, Matei? Tem faca aí? Não tem, né? Não Ali fora não dá não, ali fora dá cabelo Vambora Galáxia que usa munição de mozinho, velho Qual? Essa arma aqui que eu tô na mão PKI mesmo É, igual a zona L7-62-34 O bagulho é bruto, hein E aí, bora dar uma raloteada Vambora? Tô com sangue meio vermelho, velho Vambora Bora aí, vocês dá a calma Bora aí Todo mundo chegou E aí? Tá tudo limpo aí fora Todo mundo de boa, bora? Bora Vou abrir 3, 2, 1 Abri, hein Mete o pé Vai, vai, vai Bora 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 Não tem marcação, não é amigo, hein Mete bala Se for aonde? Tudo de boa, vambora Passar no hospital Passar no hospital e se arrumasse um salinizinho pra mim, velho É, os caras tomaram um rajadão e ficaram pistola, hein Boa, matamos os caras, hein Bom, galera A gente acabou saindo de Zeleno, fomos até a base militar de Messino Chegamos lá também, andamos, 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 não encontramos mais ninguém Já tava bem tarde pra mim, então resolvi deslogar, tá? Mas entramos nesse servidor aí, galera, pra fazer um teste, pra que vocês tenham gostado Deixar bastante like Não esquece de deixar seu like, é muito importante Compartilha E comenta aqui embaixo o que vocês acharam esse tipo de vídeo Fiz um vídeo em teste no servidor com mod, tá? Tem várias armas apelonas Vocês viram aí a M249 A treta come solta Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse tipo de vídeo aí Pra ver se eu trago mais ou não, beleza? Deixa o likezão, tamo junto Quem é novo se inscreve aí Lembrando que é vídeo todos os dias, 11 horas da manhã Valeu, gente, um abraço e é nóis!